Bem, agora vamos para a imprensa, que imprensa também é cultura, né? Essa que é a grande verdade. Melhor programa de TV, Terra e Mar. E Mar, olha, esse merece. Capricham, Terra e Mar, nós temos que tirar o chapéu. Meus parabéns à equipe da TV Gazeta. Inclusive, sexta-feira, eu estive num evento, Mestre Maceió, na Prefeitura Municipal de Maceió. Estava presente Ademar de Sena, que é diretor comercial da TV Gazeta de Alagoas. Eu disse, Ademar, olha, acho que o Terra e Mar deve ter ganho outra vez. Não esquece de mandar um representante da televisão receber esse prêmio. Pode ficar tranquilo e mande um grande abraço ao doutor Carlito Lima. Isso aí é realmente um grande programa que mostra, que divulga o que é esse estado tão bonito que é o estado de Alagoas. E foi pentacampeão, cinco vezes campeão. Cinco vezes campeão. Agora, uma surpresa. Programa de TV a cabo, Cidade Aflita do Canetinha. Pentacampeão. Eu só tenho a agradecer, esse prêmio não é meu, esse prêmio é do telespectador, é daquelas pessoas amigas que votaram em mim. Então, o Canetinha tem que esquecer que esse prêmio é dele. O prêmio não é meu, o prêmio é de todos vocês que me dão essa força, me dão essa energia para eu continuar apresentando Cidade Aflita. Muito obrigado de coração e um beijo, por que não, no coração de todos vocês. Agora, teve um detalhe na sua eleição via internet. Você foi o mais votado de todos os concorrentes em todos os segmentos. Tem presente melhor do que esse, 2009, 2010? De maneira nenhuma, eu só tenho a agradecer, doutor Carlito, fica até super sensibilizado com essas coisas que fazem comigo. Sei que jamais vou agradar todo mundo, porque nem o grande arquiteto do universo conseguiu isso aí. Nem ele, quanto mais o Canetinha. Mas tenho certeza que como vou morrer, como agrado a maioria. E isso, para mim, é super, como é que se diz, valoroso. Porque você apresentar um programa numa TV a cabo e chegar aonde eu já cheguei, eu só tenho que agradecer a minha protetora, Nossa Senhora da Conceição, aos homens, aos amigos, de coração. Não tenho palavras para isso. Por ter sido mais votado, acredito que todos merecem, mas foi a vez do Canetinha. Muito obrigado de coração. Vamos lá, então. Agora, programa de TV de cultura. A Lagoas Arte e Cultura do Paulo Poeta. Meus parabéns. É outro grande apresentador. É um lutador em prol da cultura do nosso Estado. Está aí lutando igual a doutor Carlito. E outras pessoas que lutam em prol da cultura. E cada vez mais elevar o nome desse Estado. Que não pode ser emporcalhado por meia dúzia que querem fazer isso. Mas vocês não vão chegar lá nunca. Vamos lá. Programa de Rádio Cultura. Frente e Verso do João Marcos. Caderno de Cultura. Caderno de Cultura de Jornal. O Caderno 2 do O Jornal. Tabloide, Suplemento. O Saber da Gazeta que sai no primeiro sábado do mês. Jornal Eletrônico. Tudo na hora. Tudo na hora. Melhor blog. Blog do Jaque. Jaque é o Zé Alberto. Meu grande amigo. Paulo Jacintense. É assim que você diz. Paulo Jacintense. É, é de Paulo Jacinto. Fotógrafo Jornalismo. Raul Plácido. Você conhece o Raul Plácido? Eu não estou. Raul Plácido. Jornalismo. Eu não estou lembrando o nome aqui, a pessoa. Fotógrafo Profissional. Felipe Camelo. Felipe Camelo. Esse também é o Congu. Penta campeão. Penta campeão. Um abraço, Felipe. Você merece. Grande jornalista. Grande fotógrafo. Eu adoro as fotografias do Felipe. Principalmente. Ele é colunista também. Mas se fosse julgar até pelas fotografias que ele bota na coluna. As fotografias dele são assim, empolgantes. São diferentes. Não é? É verdade. E muito bem feita. Está aí. Fotógrafo Amador Cidinha Madeiro. Revista. A Folha da Barra de São Miguel. Da boa. Nado. No Nado. Parabéns. Meu grande amigo Nado. Folha da Barra. E do jornal Folha da Barra. Um abraço para você. E parabéns. E o melhor site. Bairro de Maceió, que é Penta campeão também. Penta campeão. É outro grande site. Meus parabéns. Como é o nome do menino que eu esqueço sempre? Ademir. Ademir. José Ademir. O jornal da Céu, né? José Ademir. José Ademir, um abraço para você, meu grande amigo. Agora, esse ano, nós fizemos prêmios especiais. Para homenagear, sim, algumas pessoas que não estavam dentro dos segmentos. Por exemplo, Cristiano Pinto Sampaio, comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. Ele vai ganhar um prêmio especial. Por quê? Repare, foi o que ele fez. Na distribuição de água durante a seca, o coronel Cristiano também distribuiu livros aos mais necessitados. Verdade. No Natal, presenteou livros infantis às crianças carentes do bairro da Pitanguinha. Realizou exposições de pintura no batalhão, além de outros eventos culturais que ele fez. Ele usa a cultura como sintonia entre o exército e a comunidade. E a comunidade. Isso é super importante. Aquela banda do 59º, ele manda para qualquer lugar, para estar sempre tocando. E ele recebeu um prêmio especial. O outro foi um projeto que veio, o projeto Meias Ofos. O governo do estado e a prefeitura de Marechal de Odoro trouxeram dez francesas estilistas que ensinaram alta costura às rendeiras de Marechal de Odoro. Resultado, as rendeiras de Marechal de Odoro estão agora com um comércio internacional, estão fazendo roupas maravilhosas e mandando para a França para ser vendido lá. O que eu acho que a coisa importante é a cultura sendo autossustentável. A cultura que dá rendimento. Então, esse projeto Meias Ofos ganhou também. Terceiro, Aldemar Paiva. Aldemar Paiva, um dos maiores artistas alagoanos, ele está lá no Recife e a gente quis fazer essa homenagem. Porque ele foi tudo. Ele é um homem múltiplo de teatro, literatura, rádio, televisão. É a própria cultura nordestina encarnada. Aldemar Paiva, oitentão, bem vivido, ainda tem fôlego para show, ainda dá show lá no Recife. E nós estamos fazendo essa homenagem, esse prêmio especial. Chico Iacis, ator global. Chico fez novela, minissérie, filme. Um artista alagoano que brilha internacionalmente. Atualmente está produzindo audiovisual com poema, programa de televisão e outras peças cultural com seu gênio criativo. Preferiu ficar em sua terra natal, um amante da terra que nasceu. Não troca sua Santa Luzia do Norte, a margem da lagoa, por Paris, a beira do Sena, dizia. É, 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 tem o mesmo espírito do Dida Lira. Porque o Dida se estivesse embora de Maceió, era o nome internacional. Diz não, daqui não saiu daqui, ninguém me tirou. O Dida, esse ama, igual ao Chico, a sua terra, como o doutor Carlito e outros alagoanos. A dona Arli, a dona do Acarajé. Dona Arli, há mais de 40 anos, estabeleceu o Acarajé, ali na Ponta Verde, que se tornou um patrimônio material de Maceió. É hoje um espaço ao ar livre, onde tem a melhor cultura gastronômica, um ponto de encontro naquela Acarajé e aonde será a nossa festa. E mais duas outras mulheres que nós vamos fazer homenagem especial. A Arlene Miranda, que é poeta, jornalista e mulher de cultura. Ela foi a primeira jornalista profissional de Alagoas. Trabalhar num jornal. A primeira mulher. A primeira mulher. Ela chegava lá, jornalista, de espalavão com a pé. É verdade. E ela ouvia aquilo tudo. Minha amiga. A segunda, se eu não me engano, foi a Maria José Palmeira. Maria José Palmeira. É. Se não foi a segunda, foi a terceira. Então, e também, vamos fazer uma homenagem à Leureni. Nos anos 60, apareceu aquela menina bonita de Paulo Jacinto, arrasando com música de sucesso. Alguém escreveu que era a 9L Regina. Aí ela foi para o programa Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante, eu lembro. Que era o programa da época badalada. E lá ela tirou 10 com todo o jurado. Concorreu e ganhou de Emílio Santiago. Emílio Santiago se tornou célebre. E ela veio para Maceió, mas ainda arrasa na sua beleza. É verdade. Então, esses aqui são premiados. São mais de 50 premiados. Eu convido a todo mundo para uma festa bonita. No dia 29 de janeiro, será o seguinte. É a nona festa do Pôr do Sol. Começa às 5 horas da tarde. Tem que começar porque o Pôr do Sol é 5 e meia. 5 horas da tarde, a banda do 59 começa a tocar músicas suaves. É Bolero de Ravel, depois 6 horas, Ave Maria de Guno, aquelas coisas todas. Você fica comendo uma carajé, tomando uma cerveja. Quando dá 7 horas, termina a tocata da banda do 59. Aí depois há a distribuição dos prêmios.